Mano que loucura, ela na cama ela já tão de cor e surra Tá toda malanda pedindo tapa na puta Cula na catraca, ela tava dos truta Se é que cê me tem de truta, e ela me liga E eu tô ligado, cê curte, eu mamas amiga Em ninguém na água, pra te vá pro moda anima Se elas querem beber, tomando quatro tempas mina Quatro tempas mina, é Basta ter energia registrada nas carteiras Se não for que a cara vai querer uma beira E eu já perguntei se elas aguentam a pau inteira E eu já perguntei se elas aguentam a pau Que é voadinha do caralho Tudo começou lá na quebrada, tomando um rabo de galho E do nada fiquei chapado Acordei com as loucas, falou da boi O beat do Coutinho pesado E o que eu penso pra quem tá cagado Já que nós brotamos nessa porra Avisa aí que quem tá hoje é os favelados Fogo de maluco no pedaço Brotamos pra atacar o chufio e hoje nós faz arregado Liga nós, beat do Coutinho quer brisa Liga nós, se elas querem chapar Pode ir pra liga nós Norte, Sul, Leste, Oeste Nas quebras desse pervado Liga, liga nós, beat do Coutinho quer brisa Liga nós, se elas querem chapar Pode ir pra liga nós Norte, Sul, Leste, Oeste Nas quebras desse pervado Mano que loucura Ela na câmera já tão de cor e suma Tá toda malanda pedindo tapa na bunda Rulando a catraca, ela tava dos truta Se é que cê me tem de truta E ela me liga E eu tô ligado, cê curte chamar umas amigas MD na água pra te invar pro modo anima Se elas querem beber tomando quatro tempas mina Quatro tempas mina, é Basta ter energia registrada nas carteiras Tá, se não pouca cara vai querer uma beira E eu já perguntei se elas aguentam pau inteiro E eu já perguntei se elas aguentam pau E é voadinha do caralho Tudo começou lá na quebrada Eu tomando um rabo de galho E do nada fiquei chapado Acordei com as loucas, falou da boi O beat do Coutinho pesado E o que eu penso pra quem tá cagado Já que nós brotamos nessa porra Avisa aí que quem tá hoje é os favelados Fogo de maluco no pedaço Brotamos pra atacar o chufio E hoje nós faz arregado Liga nós, beat do Coutinho quer brisa Liga nós, se elas querem chapar Pode ir pra liga nós Norte, Sul, Leste, Oeste Nas quebras desse pervado Liga, liga nós Beat do Coutinho quer brisa Liga nós, se elas querem chapar Pode ir pra liga nós Norte, Sul, Leste, Oeste Nas quebras desse pervado Mano que loucura Ela na cama ela já tão de cor e suma Tá toda malanda pedindo tapa na bunda Pulando a catra que ela tava dos truta Se é que cê me tem de truta E ela me liga E eu tô ligado, cê curte chamar umas amiga MD na água pra te vá pro moda anima Se elas querem beber tomando 4T pras mina 4T pras mina Basta ter angia registrada nas carteiras Se não pouca cara vai querer uma beira E eu já perguntei se elas aguentam pau inteiro E eu já perguntei se elas aguentam pau Que é voadinha do caralho Tudo começou lá na quebrada tomando rabo de galho E do nada fiquei chapado Acordei com as loucas, falou da boi, o beat do Coutinho pesado E o que eu penso pra quem tá cagado? Já que nós brotamos nessa porra Avisa aí que quem tá hoje é os pavelaos Fogo de maluco no pedaço Brotamos pra atacar o chufu e hoje nós faz arregado Liga nós, beat do Coutinho quer brisa? Liga nós, se elas quer chapar pode pá Liga nós, norte, sul, leste, oeste Nas quebra até se pervade Liga, liga nós, beat do Coutinho quer brisa? Liga nós, se elas quer chapar pode pá Liga nós, norte, sul, leste, oeste Nas quebra até se pervade Coutinho quer cube com o beco Diretamente, Restore Slava Fak Restore Slava Fak DJ Aladim, o gênio dos beat Completou a maioridade Fez 18 aninha Prometeu pra ela mesmo Que ia focar nos ensinos A loirinha dava 15 Com vinha da PUC Inteligente, bonita As invejosas que lute Mas sua carinha não nega Não, não, não Salvo gostou do ladrão Gostou Tem carro, tem mansão Não falta disposição Humildade é requisito Dinheiro tem um montão É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Só botadão As princesa da facu Enjoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca É que essas putas É que essas putas me sufocam Não tem medo de bandido De tarde na faculdade De noite ela tá no giro Coração calejado Cansou de desilusão Odeio playboyzinho Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe o que impressiona A filha dela Tem que ter várias tatuagens Palhação deixa moguela Roncaria forte e com o novo Vive a fama No mar de tubarão sereia vai virar piranha Ei paiva As princesinha da facu Tá querendo banana split Só botadão As princesa da facu Enjoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Só botadão As princesa da facu Enjoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Toda é que ela gosta de bandido Só quer dar pra envolvido Mas tem que ser no sigilo Não pode esplanar Quando quer brincar cola comigo Não gosta de banho rustido Já sabe que o carro bicho Da ponte pra cá Baby Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Me atropédo para nunca Os menor tá na rua Pronto pra combate Bateu Checkmate Entendeu? Não é mirate É nós que bagunça na cidade Fode as bebê da faculdade Baby Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Me atropédo para nunca Os menor tá na rua Pronto pra combate Bateu Checkmate Entendeu? Não é mirate É nós que bagunça na cidade Fode as bebê da faculdade Só botadão As princesa da faculdade Enjoadão Só gosto das olhas O meu bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa mais cala ciúca Vai! Pachuca DJ Ela Deen DJ Glennon O gênio dos beats DJ Glennon DJ Glennon Oh! Salve! E aí DJ Feijão, é o da praia na visão É os beats do DJ Feijão, é o da praia na visão Bota tudo Salve Esse é os beats do DJ Glenn, eu tô junto com o DJ Glenn Ela quer voltar que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e empina a raba na XJ Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e empinada pros pés na porta Ela quer voltar com nós que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e empina a raba na XJ Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e empinada pros pés na porta Ela quer voltar com nós que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e empina a raba na XJ Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e empinada pros pés na porta Empinada pros pés na porta E ela vai sentar com força e empinada pros pés na porta Chutamos e cortamos forte, agora ficamos no pacote Saí do pinhão da leste, costela pra zona norte Com base 200 gramas na corda de sete galos Moleque tá forgando, sentando com kit caro Passei quase a 120 acelerando na do estado Fuga na PMD, tudo entre tá lacrado As bitch tá no pico, hoje que é festinha Uma louca tá na fuga, exame pede a linha Tendo a CMD ela tira a carrossinha Fica louca pela casa brisando na minha No mundo dos loucos é só apenas mais um Agora que tá engatilhada, agora é só papum Sequência de rajada de balado A vida de criminoso não é pra qualquer um Não é pra qualquer um A vida de criminoso não é pra qualquer um Eu frisei na mulata, lá com caráter E se eu te pego na quebrada, tá ligado? Eu tá com marcha de espaço, mas cê faz braço E tá ligado, cê se joga, se me vê pela quebrada Nós desengola, joga uma bola E dá umas bolas, mas não engola Maluqueiro que essas ideias não cola Se for casada já nem brota Mas se for solteira cola, que não é teu papo da hora De lembrar a época da escola Que eu cansei de tomar bota Até ver que o mundão dá volta Juntou no dirujarte, está no papo reto Bandido, eu tô colando com os malota Foda é que agora tem vários que cola na bota Mas nas antigas me deu as costas Nós se acorda Sei que o mundão é doido E tem vários que mete o look Que são poucos que não se destrói com as notas Que não se destrói com as notas Foda é que agora tem vários que cola na bota Mas nas antigas me deu as costas Nós se acorda Sei que o mundão é doido E tem vários que mete o look Que são poucos que não se destrói com as notas Que não se destrói com as notas Ela quer voltar que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e pina a rabana XJ Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e pinada pros pés na porta Ela quer voltar com nós e sabe que nós é foda Ela monta na garupa e pina a rabana XJ Ela vai sentar com força e pinada pros pés na porta Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e pinada pros pés na porta E ela vai sentar com força e pinada pros pés na porta É, tu é esquecido na lama Tu é lembrado na fama Quem bate esquece Quem apanha trama a vingança Tá querendo se aproximar Tá querendo sorrir meu sorriso Enrugido agora quer colar Sai pra lá, falso amigo Do lado só fiel de fechar Tô com o grêner, feijão, vulgado e o gruninho Já salta a cena, vou tomar Segura que aqui é levada de bandido Esquecido na lama, lembrado na fama Quem bate esquece Quem apanha trama a vingança É picar nas piranhas Que mete a pós que não dava esperança Agora nós tá roubando a cena nos altos Falante Indo da cara dos praude que vivem de glória Com esse chacota sou ignorante Passei de mil e duzentas e cinquenta Pleno domingo na Carlos Caldeira Com a bandida amiga da Viena Que gama no pimento É drum, drum, drum Raspo a placa e roubo a cena Me lembro da cena e faço um poema E faço um poema Ela quer voltar com nós e sabe que nós é foda Ela monta na garupa e pinar a banda xj Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e pinar a banda xj Ela vai sentar com força e pinar a banda xj Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e pinar a banda xj E ela vai sentar com força, empinada com os pés na porta Salve! 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 Prometo só botar com o cifrão Peguei as manhã na parada Contei minha bagaça Botei com as danada e com os milhão Bate ponto, simples e objetivo Pra Zé Poupinha, super bom de taca de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço Vê se acompanha o índice, me pega a visão Que nós é maloqueiro Draco e Chavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Draco e Chavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Sei que minhas palavras eu tiro na mente dos fraudes E a melhoria é Deus sempre que me inspira Sei que a maldade é com o tempo que se ganha E o diabo quer trazer pra acabar com a minha vida Mil motivos pra comemorar Na daninha de água cristalina depois do choro cair Sei que é difícil de evitar Meu bilho e minha prosperidade com o drag por aí Fala de recog na tingi que eu tô blindado Sempre municiado e focado no progresso Pela contramão vejo vários bicos pousados Querendo gorar e fraquejar o meu sucesso Tomo de tudo o que tem por oferecer E quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhou me lutou na caldela Tomo de tudo o que tem por oferecer E quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhou me lutou na caldela Nós é abençoado e aqui é Jesus que guia Me dá direção pra obter minhas conquistas Livrar da maldição e me dar mudança de vida Fui na contramão pensando só na melhoria Muitos morreram em pau e essa vida tira a vida Tu entrega sua alma pro diabo Ele te dá uma fase passageira Onde você tem tudo e no final fica sem nada Sou a sua mãe na fila da primita Com a sacola pesada Cadê aquela mina que dizia que te amava? Maldonou o truto e tá vivendo a revoada Virei MC, muitos no começo achavam engraçado Motivo as vezes de piada na boca dos encalcados Agora segura que nós é os mais ambicionado Que rouba coração dentro do over lacrado Vou vim no Waco com a minha gata Fim 27, um Snoop Dogg Eu passei chutado, ontem na quebrada Diazinha que gorava não entende que eu tô forte Oh, quer me protege não dorme Oh, Deus é meu supor Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Oh, salve! Barco todo é o bichinho do DJ Feijão Oh! E nós manda as de coração E nós manda as de coração E nós manda as de coração DJ Glennon Diretamente é DJ Glennon Restore do Lafac Oh! DJ Glennon Salve! Barco todo é o bichinho do DJ Feijão Aê! Deixa vim, deixa vim! É o Fabiano de rua, neguinho! Tchau! 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 Tchau!